Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A proibição, por vezes, é um mal necessário, mas não pode ser a regra. E o mal necessário nesta política dos plásticos deve ser aplicada, mas também temos que ter outro tipo de políticas mais eficazes e capazes de resolver o problema. E se num primeiro momento a prioridade era dada ao tratamento dos resíduos, existe depois uma outra tríade que, no fundo, em relação à política de resíduos, também tem todo o cuidado, que é reduzir, reciclar e reutilizar. E, por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o país tem também de aumentar a capacidade de reutilização e de reciclagem. Num plano integrado, numa atuação amontante da cadeia de gestão de resíduos, e aumentar a eficácia da separação dos resíduos. E, por isso, a recolha seletiva para a reutilização e reciclagem deve ser implementada com urgência. E aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as autarquias têm um papel fundamental. Por isso, Sr. Presidente, não podemos deixar de lado também aquilo que é, e como disse na minha pergunta à Srs. Deputado de Elisa Apolónia, não podemos deixar a responsabilidade dos produtores e distribuidores. Devem contribuir como um elemento fundamental para trilhar este caminho difícil, que é anular e evitar a proliferação dos plásticos nos territórios. Mas constatei neste debate que se criou aqui um alargado consenso sobre esta prioridade, a prioridade da redução dos plásticos. Nós acompanhamos o Partido Socialista, o governador do Partido Socialista, acompanha esta preocupação e acompanha esta iniciativa dos verdes. Mas sempre com o objetivo, não esquecer a economia, por um lado, e as outras iniciativas que já estão no grupo de trabalho sobre os plásticos. E o contributo que damos é viabilizar esta iniciativa, de forma que possamos ter uma deslação à altura das nossas responsabilidades e à altura do momento que vivemos, para que nós venhamos a ter um ambiente melhor em Portugal e no planeta, e a qualidade, fundamentalmente, que a qualidade dos cidadãos seja bem melhor do que encontramos hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado.